Salve galera, beleza? Lord Brian de volta com The Isle para mais uma gameplay, iniciando o gameplay com um novo dinossauro. Dessa vez estamos no comando aqui de um alossauro, este aqui que possui uma tonalidade amarelada. E como vocês podem ver, eu sou responsável por criar essas três crianças, esses três alossaurinhos que estão me seguindo. Então vamos caçar aqui para eles, para eles virem comer, para crescer fortes e me ajudarem a caçar. Porque o forte do alossauro é o trabalho em equipe, é um dinossauro carnívoro de médio porte. Tem uma força boa, um bom sangramento, corre bem, aguenta correr por muito tempo, mas é um dinossauro feito para viver em grupo. Então esses meninos aí tem que crescer logo para me ajudar na missão. E aí sim a gente conseguir fazer caçadas incríveis, porque o alossauro é um dinossauro poderoso. E vamos ver isso no vídeo de hoje. Pronto, agora que eles já encheram a barriga deles, eu vou tentar comer um pouco, porque eu também estou com fome. Vocês podem ver que o meu estômago está pela metade. Só que eu dou uma bocada no alodromeu e já era. Mas essa carnicinha que ficou no chão, os filhotinhos comem. Vamos caminhando. O que o destino reserva para a gente aqui nesse jogo de hoje. E vamos ver se a gente consegue sobreviver com esses filhotinhos até a idade adulta. Para formar o famoso grupo de alossauros. É, isso aí. Você tem que crescer aí, ô Galaxe. Jonathan e Pedrada. Continuar subindo. Força galera, porque a vida aqui é dura. Bem, o tempo passou. Os filhotes cresceram. Chegaram na idade sub-adulta. E já estão me ajudando nas caçadas. Então a gente está aqui num cenário bem tenso. Uma escuridão da noite bem grande. A visão noturna do alossauro não é boa. E a gente está tentando atacar aqui um grupo de estegossauros. Um herbívoro muito perigoso. Uma rabada do estegossauro já meio que deixa o alossauro praticamente morto. Tem que deitar urgente. A visibilidade é ruim. E lá vem o estegossauro. Vaza, vaza. Perigoso demais essa caçada. Na verdade eu nem sei se vale a pena a gente estar fazendo isso. Mas a gente está com fome. E foi o que apareceu aí no meio da madrugada. Então vamos torcer para que ninguém morra. E vamos tentar mais um pouco. De repente algum estegossauro faz besteira. Olha lá. Está vindo para cima. Vaza, vaza. Olha aí o barulho da rabada dele. Tentou me acertar. Vocês podem ver que os filhotes já estão quase do meu tamanho. Apesar deles ainda não serem um adulto completo. E aí a gente investe. Mas os estegossauros estão bem agressivos. E eles são muitos. Sem falar de que a gente tem uma visão noturna bem fraca. A gente já enxerga o estegossauro bem perto já. Dá tempo só de fugir. Uma tensão rolando no meio da madrugada. Na escuridão da noite. Olha aí. Caramba. É muito perigoso. Acho que não vale a pena não. É melhor a gente desistir. E quando amanhecer procurar uma presa mais para o nosso tamanho. Normalmente quem caça estegossauro é giganotossauro, rex, espinossauro. Acho que um acrocanotossauro também consegue se atacar direito. Mas para um alossauro, para um carnotauro, seratossauro é muito perigoso. Meio que não tem uma segunda chance. A rabada já é praticamente devastadora. E ela pega longe. Olha aí. Olha aí. É, vamos abortar. Porque isso aqui não vai dar certo não. Bem, amanheceu. Os estegossauros continuam por aí. A gente desistiu de atacar eles. Olha ali. No mínimo três. Mas eram quatro. Tem mais um em algum lugar. E vamos seguir o nosso rumo. Tentando achar aí novas criaturas para caçar. Está aqui do meu lado o Matanza, que se juntou ao grupo. O Pedrada. E o Jonathan está lá mais afastado. E olha aí. Está promissor, hein? Barulho de Teresino. O que mais? Opa, olha de bicho ali embaixo. Encontramos um campo de caça perfeito. Olha ali. Chantungossauro, Terezinossauro, Estegossauro e já tem carnívoro por aqui. Inclusive, carnívoros de grande porte, Apex. Tem uma dupla de Giganotossauros. E como era de se esperar, os Giganotossauro perceberam que é menos perigoso caçar a gente do que caçar os Teresinos, os Chants. E lá vem eles. Hora de correr. Porque um Giganotossauro adulto já é capaz de enfrentar quatro Alossauros. Imagina dois, hein? E lá vem eles. Eles vêm com vontade, hein? Hora de fugir. Vambora. Olha aí os dois vindo ali atrás. Momento de tensão aqui. Estão botando a gente para correr. Na verdade, eles querem matar a gente para comer. Perigo. Mas a gente conseguiu fugir a tempo. Pronto. Nos despistamos dos Giganotossauros. E aqui no topo dessa colina tem um Chantungossauro. Quem assistiu o vídeo que eu fiz com o Grendel, o Giganotossauro, vocês viram que o Chantungossauro com o pisão consegue matar um Giga com apenas um golpe. Imagina o que ele não faz com um Alossauro. Mas se a gente fizer o trabalho direito, dá para matar, hein? Vamos tentar aqui, ó. Está distraído. Levou. O pisão não pegou. Eu já estava bem na frente. Está vindo atrás, Coco Raiva. Já está sangrando, hein? Deitou. Opa, não pode deixar deitar. Não vai levantar não, mas vou morder. Mordi. Pisão não pega atrás. Levou duas. Vamos lá. Agora o sangramento dele piorou. Agora o Chantungossauro tem muita vida. É o terceiro maior dinossauro aqui do The Isle. Só perde para o Camarasauro e para o Puertasauro. É um monstro gigantesco. Maior do que o Rex. Maior do que o Espinho. Olha aí o barulho dos Giganotossauros. Eles estão ali embaixo. Vamos embora. Está sangrando. Está doido para deitar. Só não está deitando porque a gente está rondando. E aí tem que ser uma caçada com calma mesmo. Não adianta se afobar com o Chantungossauro. Um pisão dele já era. Não tem segunda chance. Deitou. Opa, pontinha da cauda. Vou morder. Mordi. Pisão não pega. Já levou mais uma. De novo. Eu fiquei com medo do desfiladeiro. Cancerei o ataque. Fiquei com medo de cair. A outra que está defendendo ele é uma fêmea sub-adulta. Não é adulta ainda. É mais fácil matar ela. Mas como a gente já feriu ele. A gente está insistindo nele. Mas como ela está defendendo. Ela já pode ser atacada. Pronto. Já foi mordida. Já foi mordida. Levou mais uma. Mas o adulto já se recuperou. Não está mais sangrando. E agora ele está vindo para cima com tudo. Hora de abortar. Desistimos. Não conseguimos matar o Shunt. Mas tem uma oportunidade ali embaixo. Giganotossauros sub-adultos. Dá para matar. Eles são grandes. Eles são grandes. São maiores do que a gente. Mas não são mais fortes. Eles só adquirem a força máxima quando ficam adultos. Então se a gente atacar com calma. Dá para matar. Parece que um inclusive desnogou. Olha lá. O Matanz atacou o que está online. Vou morder aqui esse. Mordi. Mas eu acho que a galera está atacando o que está online. Vamos desistir do que está AFK. E vamos ficar no que está jogando. Para ficar mais legal. Vamos lá. É a nossa chance de abater alguém. Vamos lá. No ritmo da música. Trabalho em equipe. Que é a chave do Alossauro. Alossauro tem que ser assim. Pedrada. Aproveitar agora. Virou de costas para mim. Colei. Bora. Morde. 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 Está um lag. Sangue no chão. Foge. E olha aí a galera assumindo. Assim que eu saio. Outro já assume. E é assim que se joga. Morreu. Beleza. Perfeito. Parabéns galera. Trabalho em equipe. Caçada clássica de Alossauro. Finalmente. É legal ver os filhotinhos de Alossauro cresceram. Eu cuidei deles. Agora eles já estão grandes. Praticamente na idade adulta. Já me acompanhando nas caçadas. É muito bacana ver isso. É muito real. E agora a gente tem comida suficiente para alimentar os três. Anoiteceu. Giganotossauros nos expulsaram da carcaça. Terminaram de comer ela. E agora parece que eles estão atrás da gente de novo. É aquela dupla de Giganotossauros. Olha ali. O de cor mais clara já apareceu ali. Mas tem o outro que tem a cor escura e é mais difícil de enxergar à noite. Olha o perigo. Tensão total. Estou vendo. Opa, barulho de pisão. Ele está chegando. Está se aproximando. Corre. Caramba. O de cor escura quase me pegou desprevenido. Está vindo. Estão vindo com tudo. Olha o barulho da pisada deles. Não dá para enxergar, mas dá para ouvir. Olha ali na silhueta deles. Está vindo. Bora, corre. Continua vindo. Olha o barulhão que eles fazem quando correm. Me juntar aqui com os Alossauros. Eles estão vindo ainda. Estão vindo com vontade. É a segunda vez que eles nos atacam. Cadê? Vamos ver se eles aparecem. Demos uma distância neles. Olha ali. Estão vindo. Continuam vindo. Olha lá. O de cor escura está mais próximo ainda. Já está bem aqui o de cor escura. Corre. A gente é mais rápido. Mas se bobear. Se eles morderem. É um estrago brutal. O sangramento do Giga é gigantesco. Mordeu uma. Você tem que deitar. Se não deitar vai morrer. Se não conseguir deitar vai morrer. Beleza. Controlamos a situação. Já estão voltando. Desistiram. Deu um susto. Principalmente ali no início. Estava muito escuro. O Witt não viu o Giga escuro. Não deu para enxergar ele. Ele se aproximou. Então de volta para o campo de caça. Nos despistamos dos Giganotossauros mais uma vez. Olha ali. Um Teresino solitário. Um Teresino subadulto. Não é adulto. Não possui a força do Teresino adulto. Dá para atacar tranquilo. Ele está sozinho. Tem os estegossauros ali que não defendem ele. Só não pode passar muito perto dos estegos. Pedrada mordeu. Beleza. É agora. Eu vou em. Fui. Toma. Tombo. Beleza. Desvia do estego. Perfeito. Quanto mais a gente vai sobrevivendo. A gente vai ficando mais experiente. As caçadas vão ficando mais bem feitas. Olha aí. Trabalho em equipe aí. Forte. Funcionando. Revezamento. Matamos rapidinho o Teresino aqui. Muito legal. Agora é só encher o estômago de novo. Trabalho honesto aqui que a gente fez. Olha os gigas vindo ali. Estão ameaçando. É hora de deixar a carcaça. Vambora. De novo os dois gigas. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Pedrada ficou, hein. Ameaçou de volta eles. Agora eles vieram. Vieram. Caramba. Corre, Pedrada. Corre, Pedrada. Caramba. Levou, cara. Ele está seguindo Pedrada ainda, hein. Pedrada foi mordido por um giga. Coisa séria. Vamos ver como é que ele ficou, hein. Desistiram. Voltaram para a carcaça. Pedrada tem que deitar urgente. Está aí. Olha aí o estrago que o giga faz, cara. Acho que ele levou uma mordida. Se ele tivesse levado duas, eu não sei se ele tinha chegado aqui não. Acho que ele levou só uma. Se ficar deitado, vai sobreviver. Mais uma oportunidade de caça aqui, hein. Tem um grupo gigantesco de Dilophosaurus no outro lado do rio. Mas eu vou prestar atenção nesses Giganotosaurus que estão estranhando a gente já há muito tempo. Ficar de olho neles, vou passar com calma aqui, bem longe neles. Olha aí, já estão ameaçando. Eles são bem agressivos. Ah, o Matanza já está lá na frente, hein. Os gigas ali vão vazar. Corre. Aí, Matanza já vai entrar em briga com o Dilophosaurus. Tem que correr porque ele está sozinho. Olha aí, Matanza já partiu para a briga. Expulsaram o Matanza. Olha quantos dilos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. No mínimo cinco. Eles não me viram, hein. Vou aproveitar. Elemento surpresa. Bora. Tem mais aqui. Toma. Morreu. Matei. Matei. Caramba, acho que eram sete Dilophosaurus. Vamos comer aqui. Olha aí, o Matanza já estava sendo perseguido por um Carnotauro. Está bem ferido, hein. Mas é isso. Um Alossauro ajuda o outro. Essa é a essência desse dinossauro. Um dinossauro feito para viver em briga. E enquanto existir mais de um Alossauro, eles estarão bem. Um dinossauro forte, bonito e gostoso de jogar. Trabalhem em equipe que vocês ficarão bem. E é assim que a gente vai terminando o vídeo de hoje. Com essa música bonita e essa cena bem legal. Lembrando que eu jogo no servidor Prelude. É garantia de cenas legais. É garantia de jogabilidade bacana. Sempre acontece muita coisa. E eu convido todos a virem jogar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Deixem o like. Um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Fui! 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 Tchau.